Nesta quarta-feira, o Goiás tem o CSA pela frente no estádio Rei Pelém, Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E às vésperas da partida, o meio-campista Elvis concedeu entrevista coletiva, onde falou sobre o momento que vive o Goiás, onde, segundo ele, apesar das pressões externas, isso não tem atingido o elenco. A gente saiu essa rodada do G4, não tem crise aqui no Goiás, não tem nada, pelo contrário, tem trabalho. A gente tem que trabalhar e buscar as vitórias fora de casa. Como você mesmo disse agora, que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, ninguém gostaria de perder, e perdemos para um adversário que, no momento, é o líder da competição. E jogamos um segundo tempo muito melhor que eles. Então, é continuar trabalhando. Como eu falei, não tem clima ruim, não tem crise. A gente se cobra muito aqui os jogadores, e tenho certeza que quando essas vitórias fora de casa começarem a vir, já pode ser nessa próxima quarta-feira, tudo vai melhorar. A gente volta para o G4, que é o lugar que a gente não quer sair. E o importante é isso, é estar sempre ali ou no G4 ou perto, ali, para quando acabar o campeonato, estar no G4 e subir, que é o grande objetivo do clube no ano. Acompanhamos o meio-campista Elvis em sua entrevista coletiva. E a partir de agora, vamos de opinião. José Carlos Lopes já está chegando por aqui. Existe realmente uma crise? Ou é prematuro falar sobre isso no Goiás, hein, Lopes? Eu concordo com o Elvis. Não existe crise no Goiás. O que existem são cobranças por um melhor rendimento. E elas vêm da diretoria, da torcida, da imprensa. E é natural que venha mesmo. Porque o Goiás montou um elenco a dedo. Pegou o artilheiro do Campeonato Paulista deste ano. O artilheiro do Campeonato Carioca deste ano. Uma das revelações do Campeonato Goiânico pegou a seleção, o Malbano, pegou o destaque do Cuiabá no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Elvis no meio-campo. E assim foi. Um elenco realmente talentoso. E a pontuação ainda é boa. Mas o futebol não é. E isso começa a gerar essas cobranças, às vezes até exageradas. Como foi nesse episódio aí com o Manga, com o Paulo Egídio. Um episódio absolutamente desnecessário. Num momento inoportuno, o Goiás perdeu o primeiro jogo no estádio da Lepinheira. Em cinco, ganhou quatro. Um aproveitamento bom. E o Goiás já passou por essa cobrança. O torcedor estava onde não deveria. E os jogadores foram onde também não deveriam ir. E o Paulo Egídio também, como membro da comissão técnica, da diretoria do Goiás, um cargo executivo, também não poderia ir. Então, não existe crise. O que existe é uma cobrança por um melhor futebol. E essa cobrança, ela tem todo o fundamento. Porque o time do Goiás tem muitos pontos, mas pouco futebol. E com esse elenco, pode render muito mais.